Olá pessoal e bem vindos novamente a nossas perguntas e respostas. Hoje Marcelo me pergunta onde podemos encontrar uma escala de PAC, que é o PAC, o poder anti congelante. Sabemos que existem várias escalas de poder anti congelante relacionado à temperatura de serviço, ou seja, dependendo de que temperatura está a nossa vitrine, nosso freezer, nosso balcão, a gente balanceará a receita em função dessa temperatura, que é, digamos, uma forma mais exata e completa respeito a usar um balançamento com porcentagem de açúcares. Por quê? Porque balançar com porcentagem de açúcares não prevê a temperatura de serviço, quando é fundamental. Como sempre falamos, não existe uma receita para todo mundo, por quê? Porque depois cada um trabalha de uma forma diferente, com temperaturas de serviço diferentes, quantidades de água e outras coisas. Agora, encontrar uma escala de poderes anti congelantes se encontra, acho na internet, acho que se colocamos no Google, busca escala de poderes anti congelantes e açúcares, eu acho, ou temperatura de serviço. Senão, em livros, vários livros têm essas escalas. Depois, cada um, digamos, usa uma escala um pouco diferente da outra, mas ao final são todas muito parecidas. Visto, é, muita gente, por exemplo, faz o quê? Pega a temperatura de serviço, faço um exemplo. Pega a temperatura de serviço, se quero trabalhar menos 13, no? Essa menos 13, multiplica por 2, ou 2,5, dipendendo, no? De cada um. Ou seja, se quero trabalhar menos 13, por 2, 26, seria um poderes anti congelantes de 260 pontos. Pessoalmente, não estou d'accordo com essa, chamamos de teoria, repito, depois, esse mundo tem muitas legendas. Até poderes anti congelantes funcionam, mas até certos parâmetros, e depois, o que funciona mais é o ponto, digamos, o cálculo do ponto crioscopico da reseta, que é outro, outro tipo de cálculo, que não tem nada a ver com o poderes anti congelantes. Então, repito, podemos encontrar essas escalas ou em livros, tem bastantes livros, se já, especialmente em italiano, sobretudo, e, no, tem um livro, eu repito, não estou aqui para fazer publicidade para ninguém, tem um livro, bom, vamos fazer, é o livro do Angelo Corvito, que fala dessa tensa escala, mas lembre-se também que a escala não é 100% porque, porque depois temos que ver que, veremos que alguns, por exemplo, alguns tipos de sorvete endurecem, tipo quando encontramos sorvete, como chocolate, onde tem fibra e sorvete, onde tem, por exemplo, também os frutos secos endurecem um pouco. Então essas escalas mudam um pouco, aí depois vamos um pouco com a experiência. Então, repito, tem um livro que fala sobre sorvete, que é o do Angelo Corvito, que tem seis escalas, seguramente tem outros livros em italiano, não todos, por exemplo, o livro do Luca Caveziel, não tem essa escala porque essa gente não trabalha com essas escalas. Repito, não é todo mundo que trabalha com escala de poder anti congelantes, mas se encontram, se encontram, seja na internet, que em alguns livros, ok? Bom, Marcelo, essa era a minha resposta, nos vemos nas próximas perguntas. Tchau, pessoal!